Música Fala gurizada Fibonatan Bom, hoje o canal do Call of Duty liberou finalmente o trailer da terceira e penúltima DLC do Call of Duty World War 2 E adivinha, a gente tem algumas novidades além de não ver nada de zombies nesse trailer Isso é muito curioso, primeiro de tudo foi muito estranho porque eles não lançaram o trailer direto no Youtube como eles fazem E sim apenas no Twitter depois o trailer foi repado no Youtube O que é muito estranho, pode ser culpa do Youtube ou pode ser culpa da Activision mesmo que teve problema só publicar ou não quis publicar Mas o que importa é que isso foi muito esquisito, isso não costuma acontecer, normalmente eles saem ao mesmo tempo ou até o Youtube sai antes Mas a parte que realmente se destacou desse trailer não foi nem o trailer em si, o trailer só tem coisa de multiplayer e de guerra É muito esquisito, não mostraram nada de zombies A única coisa que a gente viu de zombies é o final que tem o nome do mapa que é, aparece lá os mapas de multiplayer e o modo de guerra E tá lá Zombies 2. The Tortured Path ou o Carminho Torturoso Como eu tava falando, a parte curiosa, a parte que importa não é a imagem, não é o trailer Mas sim a descrição que veio junto com o trailer, o que é muito curiosa A gente tem a parte falando sobre a DLC em si, o multiplayer, o mapa de guerra E no final a gente tem, além do mais, junte-se a novos heróis em uma única experiência de nazis zombies Cara Como assim? Então a gente tá abandonando nossos personagens do World War 2? Eles vão trocar de personagem de vez? Será? Pra sempre? Por um tempo? Só por esse mapa? Eles vão se encontrar depois? Eles vão mudar a história? O que que tá acontecendo? Eu sinto como se tudo tivesse uma bagunça agora na Activision em geral Inclusive o Black Ops 4 tá uma bagunça, vocês viram o vídeo que eu fiz ontem falando sobre o lance Me dando minha opinião sobre o Black Ops Pass e tudo Se a própria Treyarch tá sofrendo com os problemas da Activision Que tirada coitada da Slashhammer, que é a produtora mais nova entre essas três que fazem os codes Então, cara, eu sinto como se isso fosse uma confusão Não sei se foi ordem da Activision A Activision pode ter mandado eles mudarem os personagens porque nem todo mundo gostou Ou não, ou pode ser uma escolha deles Ou isso pode ter sido de última hora, viram que não gostaram e quiseram fazer novos personagens Ou isso já tava planejado desde o começo E esses novos personagens já vão tá aí pra se encaixar com a história Eu realmente não sei, mas eu tô preocupado Por quê? Primeiro de tudo, eu já não ligo pra essa história do World War 2 Eu tentei gostar, o primeiro mapa foi sensacional pra mim, pelo menos Eu gostei muito dele no lançamento Mas a primeira DLC foi ok Jogamos aqui com o Moudinho, o Charlie e o Mijoni E ajudaram a fazer o easter egg Foi divertido Mas, cara, a segunda DLC nem me deu vontade de jogar Eu nem joguei Cara, juro pra vocês, eu não faço ideia do que é a segunda DLC Eu não faço a menor ideia, não sei nada A única coisa que eu sei é que a cutscene final é os caras fugindo de Jeep e acabou Acabou, é isso É um bagulho meio zoado Não me agradou Mas eu entendo se alguém aqui gosta Normal, velho Tem gente que gostou do Infinity Warfare Tem gente que gosta dos Atreyarch Tem gente que gosta de todos Eu, particularmente, não sou fã nem do Infinity Warfare E nem do World War 2 Apesar de eu querer que eu volte a ficar fã do World War 2 Porque a história tinha um potencial tão grande Que está sendo desperdiçado, infelizmente Muito esquisito a gente não ter nada de zombies no trailer Foi muito bizarro A DLC vai ser agora dia 26 de junho E a gente não tem nada, cara Nada Onde já se viu lançar trailer de DLC E não ter mapa de zombies no trailer, velho? Mas que porra é essa? Eu espero que eles saibam o que estão fazendo Porque eu acho que eles sabem bem mais que a gente É difícil você julgar quando você não está na posição dos caras que sabem o que está acontecendo Mas vocês têm que lembrar que a gente ainda tem um jeito sim de julgar É meio estranho quando você chega e fala Pô, cara, não fala, não saiu ainda Mas a gente tem que falar Se a gente não falar, a gente não dá o nosso feedback sobre A parte legal de poder ter a sua liberdade de expressão e poder falar É você poder falar antes quando você acha que sabe E depois quando você sabe Então eu estou falando aqui uma coisa que eu falo que eu estou preocupado Depois que lançar a DLC eu posso achar ela super foda E falar Pô, gostei, ainda bem que eles fizeram isso Novos personagens é o que precisava Nova história Ou não Ou continuando a história só que de outro ponto de vista Ou não Ou sei lá Mano, a gente não sabe O que importa é que Eu espero que eles consigam ajeitar e fazer as coisas certo Com a história dos zombies World War 2 Porque seria mais uma história legal pra gente cobrir aqui no canal E não teremos apenas a da Triarch Que vai lançar, diga-se de passagem Em menos de 4 meses Eu estou muito, muito, muito ansioso Eu espero que vocês também estejam E essa é a notícia de hoje Queria só passar isso rapidinho pra vocês E, cara, eu estou preocupado Mas eu confio na Sledgehammer Não são pessoas burras que estão lá Eu espero que não são pessoas burras Mas eu acho que eles conseguem ajeitar as coisas E mesmo no meio do caminho No meio do jogo agora Eles conseguem mudar e tornar o bagulho interessante Bom, pessoal, era isso a notícia Espero que vocês tenham gostado O canal vai passar por umas mudanças Eu acho que eu vou fazer um vídeo explicando algumas coisas Daqui a pouco Vocês devem ter reparado que não estamos mais com a intro da Controle 2 Pois é, vocês vão entender isso muito em breve Então, forte abraço Forte abraço? Que porra de forte abraço Eu sempre falei abração Eu vou mudar pra forte abração Um abração Valeu Falou Até mais Tchau 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 Tchau